E olha só pessoal, uma jornalista que pode ter decidido fazer o seu trabalho de verdade ao invés de ficar inventando coisa compartilhou uma certa informação no seu grupo do Telegram e de repente ela foi parar em um hospital psiquiátrico Vamos comentar a respeito disso daqui. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo é útil e assim, obviamente, você me ajuda bastante, certo? O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Entendo dito isso, então vamos compartilhar aqui Há poucos dias do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, a Rússia condena mais um profissional da imprensa A jornalista Maria Ponomarenko Ela recebeu uma sentença de 6 anos de cadeia por post do Telegram sobre um determinado ataque que a Rússia teria feito em um teatro da Ucrânia A prisão dela em abril de 2022 teve repercussão internacional porque ela foi enviada a um hospital psiquiátrico agora na Sibéria Interessante, né? Sibéria, onde fica o permafrost, o gelo permanente, lá é frio pra caramba, é uma tortura e tal Em um tipo de punição que lembrou a repressão na antiga União Soviética internada Ela teria tentado até tirar a própria vida e segundo o Rose News, o veículo que ela trabalhava Sobre essa questão do hospital psiquiátrico, eu tenho que dizer um negócio pra vocês Muito do que dizem a respeito dessa história é mentira O pessoal fala que os prisioneiros políticos iriam parar em hospitais psiquiátricos Muita gente tem aí essa ideia e tudo mais E muitos deles faziam trabalhos muito bons Você fala assim, ah, mas meti o cara lá, dava uns choques na cabeça dele e tudo mais E ele ficava... Então, se você for ver e se basear só em filme Realmente, você vai ter uma imagem ruim disso daí Mas não era bem assim que a coisa acontecia Existem relatos de gente que, de fato, tinham certas perturbações Iam lá, tomavam choque, faziam tratamento e depois de um tempo o cara era reabilitado e ele realmente ficava bem Então, tem muita mentira sobre esse fato Que foi usado pra ser uma espécie de prisão política Sim, também existem evidências, mas evidências são muito menores E no fim das contas, os hospitais psiquiátricos nos padrões antigos acabaram Por conta dessas denúncias que foram feitas Que as pessoas iam pra lá pra receber um certo tipo de... Eu não posso nem falar certas palavras, mas... Sendo que eles tinham uma eficácia muito grande Hoje em dia, só a base de remédio, enfim Mas vamos continuar aqui, tá? Então, ela recebeu o veredicto Foi anunciado por esses dias E a mais recente, nova decisão Foi sancionada pelo Putin Destinado a... Não, não foi esses dias, né? Mas enfim Mas o internato dela foi mais recente Então, ela... Foi uma decisão baseada na lei sancionada por Putin Ah, tá, isso daqui Então foi no dia 15 recente Mas se baseou na lei de 2022 Que é destinada a crimes Destinada a criminalizar as críticas ao conflito da Rússia contra a Ucrânia Então, o Tribunal Distrital Leninsky de Barnaú, na Sibéria Considerou a jornalista de 44 anos por... Condenou ela por espalhar notícias falsas Condenou ao exílio russo Os promotores haviam solicitado uma pena de 9 anos Além de condenada à prisão Ponomarenko também foi proibida de atuar como jornalista por 5 anos Segundo a Federação Internacional de Jornalistas Enfim Mas o que ela fez? Ela denunciou o fato dos russos terem atacado um lugar Que era um teatro destinado a refugiados Então estava cheio de gente lá Eles sabiam disso e teriam feito o ataque do mesmo jeito Ela publicou isso, fez a denúncia E logo em seguida foi presa Ficou aí algum... Já há um ano presa E enquanto aguardava o julgamento Foi julgada por espalhar fake news E a Rússia falou Não, olha Ela... A gente não fez esse ataque aí Então ela tem imagens, tem afirmativas e tudo mais E... Bom, enfim Engraçado que A classe jornalística se movimenta por tão pouco hoje em dia E quando vê uma questão sobre essa Como essa, por exemplo Você não vê aparecendo na grande mídia Você não vê aí no Fantástico Você não vê em certos lugares, né? O pessoal quer mostrar o que acontece aí no carnaval O que acontece no futebol Eu não sei como que está a mídia no resto do mundo Mas... Esse tipo de coisa aqui É muito difícil você ver Ganhar espaço Jornalistas se defendem tanto, né? Mas para o que realmente precisam Ah, como isso daqui não tem a ver com lacração? Como isso aqui não tem a ver com luta pelas... Direito das minorias? Então... Não vamos falar nada É isso aí